Tira, banqueiro. Jack, isso não tem graça. É brincadeira, vem. Ei, Noah, agora sei por que não quer perder a cervejaria. Isso é um paraíso. Que paraíso? É, é um paraíso. Eu quero agradecer por terem vindo. Não tem do que, Noah. Escutem, eu quero ver esse caso como se ele fosse uma compra hostil. Muito hostil. Bota hostil nisso. George, sou o ponto de vista de um banqueiro, quais são as minhas opções? Bom, falando como banqueiro, eu diria que elas são limitadas. Mas, mas, falando como amigo, só posso sugerir o ditado de Jimmy Hoffa. Faça aos outros o que fariam com você, mas antes e com mais violência. O bom e velho time. George, eu quero que descubra tudo o que puder sobre as finanças de Morano. Participações majoritárias e minoritárias, companhias controladoras, empresas de fachada, todos os negócios legais. Tá bom, vou ver o que posso fazer. Certo. Jack, o que descobriu? Você vai adorar isso. Woods grampiou o Morano. Toda noite as gravações são entregues para um funcionário do tribunal e guardadas. Vai custar muito caro entrar lá. Bem, se custar menos de 120 milhões, será uma pechincha. Cuide disso, tá? Isso leva a outra pergunta. Quem falou a Morano sobre o microfone? Você escolhe Woods, Giordano, Vaughn, qualquer subordinado dele. O problema continua o mesmo. Precisa encontrar um jeito de acabar com esse cara. Parar o Morano não é o mais difícil. O que é? Continuar vivo depois. Vamos, Giordano. Eu acompanho você até seu corpo. Eu só digo que precisamos ter cuidado. Só isso. Antes de sairmos... Eu trouxe isto por precaução. Preste atenção. São 15 balas num pente. Tem uma na câmara. Com o pino de segurança ativado, ela não dispara. Se quiser atirar, mude o pino de novo. Como é que o pino funciona? Acabei de mostrar. Brincadeira. Guarde bem. Brincadeira. 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 Brincadeira.